Aplausos 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 Ta quando que isso foi ? Aplausos Aplausos Tem a impressão que ta descarregando Aplausos Aqui é Lagoinha Beira Horizonte, sentido Ipatinga, Minas Gerais. Se você gostar, já deixa que gostei aí. Vem fazer uma viagem comigo aí. É Minas Gerais aqui. Você ligou? Tem Ligadigal, eu não tenho conhecido. Ainda tem as fraquinhas, né? Tem dois anos que você ligou pra mim, não tem? Dois anos? Dois anos. Tem nome? 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 Tem nome. Prepare-se para dobrar à esquerda a 300 metros. Depois disso, 300 metros para a esquerda. Eu nunca tenho conseguido ligação. Ligado. A 100 metros dobre à esquerda. Ah, deve ter uns 3 metros. Para mais.